O Programa de Desenvolvimento de Capacidades da Cooperação Trilateral Brasil-Alemanha é coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação e pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável através da GIZ. Esse programa teve início em 2017 com dois cursos, um curso de sistemas fotovoltaicos com o SENAI e um curso de avaliação de impacto ambiental com o IBAMA. Nesses cursos estiveram presentes representantes de instituições públicas de Moçambique, da República Dominicana e da Argentina. O que tem de mais moderno hoje no sistema, em termos de controle, segurança e supervisão, nós temos aqui. Então, esse intercâmbio para nós permite-nos trocarmos experiências, ver como é que os outros fazem licenciamento nos seus países, como é que Moçambique faz, como é que nós podemos, a partir desse intercâmbio entre os países, tentarmos corrigir os nossos geros e melhorar aquilo que é bom. A cooperação entre o Brasil e a Alemanha, especialmente a cooperação técnica, é uma das mais antigas. É uma relação de cooperação que vem de realmente muitas décadas, inicialmente voltada para a cooperação recebida pelo Brasil e depois também para a cooperação prestada pelos dois países a terceiros países. O Brasil, com a Alemanha, inclusive, elaborou um manual sobre a nossa cooperação trilateral. Esse manual assegura que nós possamos seguir alguns princípios da cooperação trilateral. Eu destacaria entre esses princípios o da horizontalidade, em que nós, os três parceiros, os três ou mais parceiros, trabalhamos em conjunto para, na verdade, trocarmos ideias, elaborarmos esses programas em benefício de cada um deles, de comum acordo entre todos. O programa trilateral Brasil e Alemanha está respondendo às demandas dos países em desenvolvimento, por exemplo, Moçambique ou República Dominicana, para oferecer o conhecimento técnico nas áreas específicas. Podemos conversar em várias situações, contrapor a realidade deles com a realidade aqui do Brasil e ver de que forma cada um poderia estar tendo essa troca de conhecimentos, principalmente para eles, depois eles visualizarem o que eles podem estar levando para o país de origem. Uma característica interessante desses cursos que são realizados no Brasil, se nós trazemos os alunos, digamos, desses cursos, dos países parceiros da África e da América Latina, é que nós desenvolvemos uma estratégia de monitoramento da aplicação do conteúdo desses cursos, que permite uma replicação dos conteúdos adquiridos depois. Portanto, existe um efeito multiplicador muito importante dos cursos que são aqui realizados no Brasil. Nós temos aprovechado grandemente a oportunidade de compartilhar com os companheiros de Argentina, de Moçambique e, obviamente, com os anfitriones, a experiência do Brasil em matéria medioambiental é sumamente importante. Voltamos com muita bagagem, voltamos com muita informação, fazemos mais, podemos melhorar. Saindo deste curso, permite-me, então, chegar em Moçambique e tomar uma decisão e olhar o caminho real que nós podemos seguir usando a experiência brasileira. A cooperação alemã-brasil aqui tem um foco em proteção e uso das florestas tropicais e também as energias renováveis e a eficiência energética. Agora, no ano de 2018, estão programados três cursos que vão se realizar aqui no Brasil. Um é, sobretudo, com a parceria e envolvimento do Ministério do Meio Ambiente, um outro com o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e um terceiro com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto